Mais um dia, em que acordo e oiço o meu respirar, como o sonho debaixo de água vindo à tona flutuar. Mais um dia, que me arrasto com problemas por resolver, como se fosse possível, sem exceção, conseguir corresponder. Mais um dia, que não fiz tudo o que queria ter feito, como um grito de frustração que ecoa no meu peito. Mais um dia, que termina e volto a mergulhar. Espero, amanhã, conseguir à tona vir respirar. E aí E aí E aí E aí E aí